A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Falé. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que estamos juntos no programa Educar para Crescer e hoje um dia muito especial que está aqui com a gente a nossa Cris, minha mentora, professora. Oi Cris, oi Beto, sejam muito bem-vindos. Tudo bem gente, Betinho do coração, obrigada aí pela presença também. Meu ombro direito, esquerdo, estrutura, esqueleto, tudo. Eu e o Beto, nosso colaborador do CES na área de comunicação, hoje a gente vai conversar sobre Espiritismo para Todos. Será que o Espiritismo é para todos? E antes de iniciarmos, gostaríamos sempre de agradecer as mensagens de carinho. Tantas pessoas nos escrevem, falam com a gente, então participam, ligam para a rádio. Não, é um trabalho tão bacana que a Rádio Rio de Janeiro tem feito e justamente por isso nós gostaríamos de lembrar a todos da importância do Clube da Fraternidade. Ficamos sabendo que algumas pessoas estão com problema de receber o boleto, então se for o seu caso, se você não estiver recebendo o boleto, gente, qualquer programa que vocês estejam assistindo da rádio, aparece aquela caixinha com o código que é o QR Code, basta virar o celular, posicionar o celular para a imagem do QR Code e aí já vai ser redirecionado para a sua conta bancária para vocês efetuarem o pagamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só acessar o site da rádio, que é o rádio riodejaneiro.am.br ou liga para a rádio, liga para a gente, né? Pelo 021, que é o Rio de Janeiro, 3386-1422. A participação de vocês, amigos ouvintes, é muito importante para a manutenção da nossa rádio e para que a gente tenha condições de continuar levando até vocês todos esses programas que falam do mestre, que falam do nosso consolador, da nossa doutrina espírita. Então, como sempre, fazemos uma leitura inicial e hoje não poderia deixar de convidar a Cris, né Cris, para fazer uma leitura para a gente. É contigo, minha amiga. Tá bom, eu vou pedir permissão que eu quero compartilhar a tela aqui para todos acompanharem. Colocar aqui, escolhi uma mensagem não muito longa, mas extremamente profunda. Uma mensagem de Emmanuel. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo, a Terra até agora, do que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta, dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, é esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menos preso aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, a força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do Espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Palavras de Emmanuel, profundas, né Cheia? Profundas. Nossa, lindíssimo. Perfeito, Emmanuel. Toca o nosso coração e ele vai lá no ponto, né? E vamos começar então o programa fazendo uma pergunta importante, que é o tema do nosso programa de hoje. Cris, minha amiga, o Espiritismo é para todos? O Espiritismo foi ofertado pelo plano espiritual em uma ação coletiva, porque a doutrina dos Espíritos, ela é plural, ela é desde o momento da sua gênese, da sua idealização, um esforço conjunto da espiritualidade maior, para nos ofertar esse roteiro de renovação e esse convite de um novo olhar sobre as nossas existências enquanto Espíritos imortais. Porém, o Espiritismo, quando ele é nos ofertado e é traduzido através da interface humana para todos, de uma forma geral, ele, evidentemente, nesse processo de interface, ele acaba se impregnando das nossas ações humanas. E, como a página nos falou, as nossas ações humanas, por sermos ainda imperfeitos, às vezes a gente macula, às vezes a gente tisna esse processo de entrega da terceira revelação. Então, o Espiritismo, ele foi feito coletivamente e pensado para todos, né? No sentido de atingimento de uma coletividade de forma indistinta, mas pela ação humana, nós cometemos ainda, ao longo da nossa trajetória enquanto trabalhadores, dessa seara, de entrega do Espiritismo, nós ainda cometemos equívocos nesse processo de entrega da doutrina para a sociedade em geral. E esses equívocos precisam ser corrigidos. Verdade, muito bem falado. E para você, Beto? Olha, a resposta deveria ser muito simples, né? Muito curta. A gente poderia dizer sim, a doutrina espírita é para todos, mas como nós somos espíritas, é preciso sempre refletir e se perguntar, né? Será que todos querem ser espíritas? Porque existe também essa questão. Então, Kardec se preocupou com isso, né? Então, ele perguntou, será que no futuro todos serão espíritas? E ele perguntou aos espíritos, o espiritismo é a religião do futuro? E os espíritos responderam, né? O futuro das religiões. O que significa, né? Que cabe a gente propagar a doutrina para todos, sabendo que nem todos vão optar e escolher livremente. É diferente de algumas doutrinas que têm um caráter salvacionista, em que a gente vê religiosos com uma boa intenção, mas eles acreditam que somente serão salvos aqueles que sejam adeptos daquela religião. E existe um desespero, uma preocupação muito grande, louvável, em converter para que aquelas pessoas sejam salvas. Já os espíritas, eles não têm essa pretensão de que todos precisam se converter à doutrina espírita. Mas, a gente precisa ter responsabilidade de fazer a doutrina chegar até o mais longe possível, né? Então, quando a gente fala todos, quem são todos? Todos são crianças, adultos, idosos, deficientes auditivos, visuais e toda a gama de diversidade que nós vamos encontrar, independente de classes sociais. Então, é um grande desafio para todos nós, né? Que a doutrina espírita aqui ainda é uma doutrina nova, teoricamente recente, mas que ela possa se expandir e chegar a todos. E como é que fica o nosso papel enquanto federativa para levar essa mensagem a todos? Porque, é como você falou, é difícil, porque cada grupo tem uma linguagem. A gente também não pode falar de forma tão simples, a gente tem que falar de forma simples para que chegue nos corações dos mais simples, mas a gente também tem uma preocupação com aqueles que já estudam já há mais tempo, com os idosos, com a criança. Então, como é que a gente faz esse processo? Como é que a federativa pode se organizar, as casas espíritas, para que possa atender a diferentes grupos com conteúdo tão diversificado e ao mesmo tempo tão profundo? Porque o evangelho do Cristo é de uma profundidade e a Cris uma vez falou, que a gente até vai falar sobre isso quando a gente começar a falar sobre o trabalho da comunicação, que a gente não pode só ficar no campo do intelecto, que a gente tem que chegar no sentimento, né Cris? É isso. Eu vou pedir depois para o Betinho detalhar esse novo projeto da comunicação que a gente está configurando aí para o mês de outubro, né? Já temos uma primeira iniciativa agora, sábado, né? Primeiro sábado agora do mês de outubro, que vai cair no dia 3, né? Dia 3 de outubro e, na verdade, quem nos escuta vai estar nos escutando na terça, né? Então a gente já terá começado essa iniciativa, mas essa iniciativa vai se perpetuar ao longo de todos os sábados do mês de outubro. Mas o que acontece? Nós, enquanto federativa, temos realmente esse desafio, esse dever de casa, digamos assim, de criarmos um eficiente planejamento estratégico nesse sentido. A gente precisa e tem o compromisso moral de ofertar o material doutrinário. E quando eu falo material doutrinário, eu estou sublinhando a necessidade de incentivarmos a leitura das obras básicas. A leitura de Kardec, né? A leitura da Revista Espírita, a leitura de todos os livros que compõem aí a codificação. Porém, né? Às vezes, esses livros, eles são um pouco menos acessíveis, linguagem menos acessível para aqueles que estão travando o primeiro contato com a doutrina espírita. Então, sempre existe essa necessidade, enquanto federativa, enquanto espíritos, né? Espíritos espíritas sérios, de orientarmos o acesso a essa informação básica, a essa informação primeira, que é a nossa essência. É a base de tudo, né? Tanto o CERJ quanto as demais federativas no Brasil têm sempre essa preocupação de estimular o leitor, aquele aprendiz que está se debruçando sobre a doutrina espírita num processo de aprendizagem, que ele volte às bases, né? Evite só conhecer as obras subsidiárias. Porém, nós não podemos ser radicais chiítas, e infelizmente nós temos esses radicais chiítas no movimento espírita, que só reconhecem Kardec. Porque existem obras luminárias, espíritos chancelados com autoridade moral para também representarem o pensamento espírita nas suas produções. E eu falo isso com muita tranquilidade. Todas as obras produzidas pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier, produzidas pela Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, produzidas pela Lavra Mediúnica de Dona Ivone Pereira, entre outros, eu só estou citando três médiuns, acima de qualquer suspeita, devem ser lidos também. E talvez essas leituras subsidiárias, compostas em composição com Kardec, vão trazer para aquele que quer descobrir a doutrina espírita, um grande manancial de aprendizagem. Eu estou colocando isso, Sheila, e depois, evidentemente, quando o Betinho puder nos detalhar a proposta desse trabalho de Espiritismo para Todos, que a comunicação social espírita está inaugurando, a gente vai poder desdobrar um pouco, talvez mais, essa crítica que eu acabei de fazer, porque eu acho muito importante a gente refletir sobre ela, para que a gente não tenha justamente aquele sectarismo dentro do movimento espírita que foi dito na página inicial. Muito bem falado, e muito bem falado com relação ao estudo das obras, porque hoje em dia, até é um assunto como outro programa, mas hoje em dia a gente tem muitas lives, as pessoas assistem muitas palestras, e a gente não pode se esquecer do livro, de estudar, pegar para ler. Porque quando você assiste uma palestra, é a opinião daquele palestrante sobre aquilo que ele leu e que ele estudou. E é de responsabilidade nossa que a gente também pegue o livro, para que a gente possa formar, junto com a opinião de todos, também a nossa opinião própria, e internalizar aqueles ensinamentos que Kardec, todos esses baluartes do espiritismo, como Dona Ivone, como tantos, nos trouxeram. E, para isso, nós estamos com um trabalho muito bacana no CERJ, que se chamam os embaixadores da área de comunicação social espírita, da AXI, e queria, então, pedir para o Beto contar para a gente que projeto bacana é esse. Fala aí, Beto. Olha, se deixar, eu vou ficar aqui três horas contando, porque a gente tem muita história. Esse projeto, na verdade, ele já tem, eu diria que uns quatro anos, embora ele só tenha ganhado essa configuração com esse nome recentemente. quando a gente fala espiritismo para todos, e aí a gente precisa perguntar quem são os todos? Todos são todos. E no Rio de Janeiro, quem são todos? Então, para as pessoas saberem que o Rio de Janeiro, ele está muito bem estruturado e organizado, o movimento espírita, onde cerca de 700 casas espíritas estão reunidas, representadas, numa federativa. Então, o Sérgio é a federativa que vai reunir e unificar todo esse grupo. É claro que o Sérgio, ele não é uma entidade soberana, ela é uma entidade representativa. Então, todos têm voz a partir dessa representatividade. O Sérgio também conta com o trabalho de 45 regiões, que a gente chama dos Conselhos Espírita de Unificação. Então, quando, há quatro anos, mais ou menos, a Cris começou esse trabalho na comunicação, fuçando aqui a memória, ela tinha muita, ela batalhou muito para que o trabalho da comunicação fosse um trabalho representativo de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Então, nós iniciamos um trabalho de buscar todos os representantes de comunicação dessas regiões. E a gente lembra que a comunicação é uma área relativamente nova, então, muitas regiões não tinham essa pessoa, não tinham essa figura. Algumas se diziam divulgador, outras, eles eram pessoas que faziam esse trabalho, mas faziam outros trabalhos, mas ao longo de quatro anos nós fomos criando essa cultura. Então, hoje, nós já temos um grupo bastante, eu diria assim, grande, são 45, a gente ainda não tem 45 representantes oficiais, mas a gente está cada dia mais ampliando esse grupo. Então, a gente já tem uns 25 a 30 pessoas, mais ou menos, que representam cada uma das regiões do estado. Então, você que está nos ouvindo, você pode ter certeza que você está sendo representado. E se você não está se sentindo representado hoje, não está se sentindo ouvido, não está se sentindo ter voz no movimento espírita, você vai conversar com a sua casa espírita e perguntar se essa casa espírita está em contato com o seu. estando em contato com o seu, o seu vai levar a sua voz ao Sérgio e o Sérgio vai levar a sua voz à Feb. E a Feb vai falar em seu nome também, porque tudo isso é constante. Então, dessa maneira, a gente foi reunindo o grupo. A gente sempre teve, já nos últimos quatro anos, um trabalho de valorização da vida no Setembro Amarelo. Então, durante o Setembro Amarelo, o mês de setembro, nós fizemos esse exercício de trabalho coletivo, onde os representantes da comunicação, eles exercitaram aprender a fazer cartazes com o conjunto, fazer entrevista. Então, nós realizamos quatro programas e surgiu a ideia de manter esse trabalho, que é um trabalho que tem um caráter de oficina, é um trabalho bastante simples. E que temas nós iríamos trabalhar nesse próximo projeto? Daí surgiu a ideia de começar pelos princípios básicos, porque a gente, ao mesmo tempo que está exercitando com o grupo da comunicação, falar da base da doutrina e aí a gente vai ter o grande desafio, que é o desafio de qualquer comunicador, falar de forma mais simples possível. Eu acho que com esse tema, além da gente ter todo esse compromisso com a codificação, compromisso doutrinário, para quem está nos assistindo vai entender que existe também ali um projeto de comunicação, de formação de comunicadores e que essa escolha de tema, ela também é um grande exercício, um trabalho de casa para quem é comunicador espírita, então vocês também sintam-se convidados a pensar e refletir sobre isso, a dificuldade que nós espíritas temos de falar da maneira mais simples possível. Como é que a gente fala de doutrina espírita de forma mais simples para todos? Então, essa é a proposta, muito além do doutrinário também, mas de fazer um trabalho de formação dos comunicadores do Estado do Rio de Janeiro. E para você, Cris, o que você tem a acrescentar com relação a esse trabalho dos embaixadores? É, é bem o que o Betinho falou, a gente está juntando nessa iniciativa dois objetivos distintos, primeiro, reforçar essa necessidade de nos debruçarmos novamente, novamente e sempre, porque esse é um trabalho contínuo, sobre as obras básicas, que é a base, é a base, Kardec é a base, será sempre, né? E também, fazermos, aproveitarmos esse ensejo e fazermos, através desse trabalho, uma experiência piloto, um trabalho de campo, né? Com os nossos embaixadores, aliás, me compete explicar por que embaixadores, né? Eu ia perguntar. Na verdade, é uma brincadeira muito carinhosa que a gente traz para os nossos coordenadores de comunicação dos seus, porque o que, afinal de contas, qual é o papel de um embaixador? Não é de representar, né? A filosofia, a proposta de ação de um país no exterior, então nós estamos encarando os nossos coordenadores de comunicação dos seus como nossos embaixadores, para que eles possam ser os fiéis tradutores de toda a proposta de trabalho da área de comunicação, não só no estado do Rio de Janeiro, como também para todos. Então, são aqueles que traduzem, que efetivamente se configuram como interfaces do nosso trabalho, por isso, embaixadores da área de comunicação social e espírita, além de dar uma noção de pertencimento, né? E essa noção de pertencimento, eu acredito ser, digamos assim, o sentimento maior que nos une, né? A vontade de trabalhar por um sonho em comum e na comunicação social e espírita e com todo esse grande grupo de trabalho, nós sonhamos juntos. É, foi sempre a maior bandeira sua, como diretora da área de comunicação do Sérgio, sempre foi essa, a noção de pertencimento. É quando a gente se sente incluído, acolhido, pertencendo a uma causa, a um grupo, a gente veste a camisa e realmente a gente trabalha com coração. Não fica por obrigação. A gente trabalha porque quer, porque quer tá junto. Cheirinha, me lembra agora. A verdade. Só tem que, eu vou deixar você falar no próximo bloco, vamos segurar aí a ideia, que a gente vai pra um breve intervalo e a gente volta já já pra conversar sobre um assunto tão importante que é levar a doutrina espírita para todos os corações. Fiquem com a gente, amigo ouvinte, a gente volta já já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Palé. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o programa Educar para Crescer. E hoje, um dia de muita alegria. Estamos aqui com a Cristiane Drux, a nossa Cris, que é do programa Educar para Crescer até hoje. Viu, Cris? Você não saiu, não. Sempre no coração. Continua e continuará sendo. E coordenadora da AXE, da área espírita, área de comunicação social espírita, do Sérgio. E o Beto, que é o Roberto Lúcio, também da área de comunicação, trabalhador querido de tantos anos. E estamos conversando sobre o tema Espiritismo para Todos. E a Cris estava justamente no finalzinho do bloco anterior falando sobre o trabalho muito bacana que está sendo realizado pelos embaixadores, pelo pessoal do seu. E ela ia falar também sobre a questão do pertencimento, né, Cris? Então, continua a tua ideia. Essa questão do pertencimento, ela está muito inspirada, né, nos antigos profetas, né, do Antigo Testamento, do Apocalipse também, né, no sentido de, quando as trombetas soam, né, esse sonido, ele não pode ser incerto. E é muito interessante porque esse soar das trombetas, eles reproduzem exatamente uma cultura dos povos antigos, né, dos grupos sociais até representados no Antigo Testamento, porque era uma forma de comunicação, né, então, dependendo do sonido da trombeta, aquele grupo já sabia do que se tratava. Então, hoje em dia, a área de comunicação, ela está revigorando essa alegoria, esse simbolismo do sonido das trombetas, esse sonido, ele não pode ser incerto, nós precisamos saber muito bem aonde queremos chegar com ele e com isso congregar, né, todos os corações colaboradores para esse trabalho em comum nosso. Então, eu estava querendo só explicar essa associação, né, com o soar das trombetas. Adorei, me fez lembrar Emmanuel, que Emmanuel fala que a gente tem que vibrar no diapasão do mestre. Nossa! É isso, né? E, Beto, você gostaria de complementar algo a mais sobre esse trabalho dos embaixadores? Olha, eu gostaria de provocar um pouquinho, porque eu senti que quando a gente estava respondendo se o Espiritismo era para todos, eu senti que você, Sheila, queria acrescentar alguma coisa. Então, eu vou te perguntar, o Espiritismo é para todos? Vocês falaram muito bem, o Espiritismo é para todos, ele tem que alcançar as explorações da mesma maneira que a gente fala em Espiritismo, a gente lembra do mestre, porque o Espiritismo nada mais é do que a palavra de Jesus, e quando ele ia para o sermão do monte, ele falava para centenas de pessoas, de todas as ordens, os excluídos, os tristes, os oprimidos, ele falava para todos, ele só não falava para os fariseus, porque eles não queriam ouvir, mas ele até que tentou. Então, o trabalho do Espiritismo, ele é o consolador, é o evangelho redivivo que vem para relembrar o que o mestre já nos ensinou. E é esse trabalho agora do Sérgio, quer dizer, que sempre foi, mas sempre renovando, porque a gente está sempre se reinventando, sempre construindo algo novo, que o mundo não para, então são novas linguagens, mas sempre com o mesmo objetivo, que é a divulgação doutrinária, correta, responsável, que a gente procura realizar ao longo do tempo. Então, foi muito oportuno, porque se a pessoa que está nos ouvindo, ela tiver algum interesse em participar do trabalho da comunicação, eu acho que você falou bem claro, o principal para participar desse trabalho é estar disposto a falar aos corações, porque o trabalho da comunicação tem sido visto como algo extremamente técnico e às vezes até frio, burocrático, mexer em tecnologia, mas o trabalho da comunicação ele precisa ter esse olhar que é falar ao coração. Então, um comunicador espírita, acredito que todo trabalhador espírita deveria ter essa consciência, essa conscientização que nós estamos tratando de uma doutrina consoladora e a gente precisa ter muita responsabilidade na hora de comunicar. Então, a gente do Sérgio, a gente gostaria de dizer que há vagas para voluntários, mesmo que a pessoa não se sinta, isso é muito comum no movimento espírita, a pessoa diz assim, eu não sou capaz ainda, então é claro que a gente está querendo voluntários de boa vontade, mas dispostos a agir, dispostos a levar a doutrina espírita por todo esse estado e também por todo o país. Então, você que está nos ouvindo aqui na Rádio Rio de Janeiro, pode nos procurar aqui no Sérgio porque a gente precisa muito ainda de voluntários, principalmente pessoas que estejam disponíveis para atuar em redes sociais, atuar no Facebook, Instagram, produzir imagem, edição de vídeo, pessoas também que queiram nos auxiliar redigindo textos, corrigindo texto, gravando áudios, a gente também precisa de pessoas que possam administrar grupos do WhatsApp, então assim, não faltam trabalhos para a comunicação, a gente só precisa de pessoas bem dispostas e disponíveis, não é isso, Cris? É isso aí, e sublinhar isso, Betinho, que a Sheila falava e que você reforçou também, que esse processo de falar ao coração, ele revitaliza e é uma das principais funções da comunicação social espírita, nós entendemos três funções básicas e esse falar ao coração vai se relacionar com a função evangelizadora da comunicação social espírita, A comunicação ela deixa de ser um departamento de divulgação e passa a ser uma área de comunicação reconhecida na estrutura nacional do movimento espírita, reconhecida na estrutura do Conselho Federativo Nacional de todas as federativas do Brasil, no sentido de em um sentido de entendimento que além do viés evangelizador, nós temos o viés midiático, a função midiática e a função integradora, nos compete também essa filosofia de ação conjunta, de ação de trabalho em equipe, de construção de uma rede de trabalho, porque somando esforços, primeiro que a gente se alivia de estar tudo concentrado em nós, e a gente consegue compartilhar experiências também, então a gente se alivia de um trabalho que fica concentrado em nós e ganha novos olhares também, porque um trabalho quando ele emerge de uma construção coletiva, ele vai trazer esse colorido das pessoas e não só de um só, então tem toda uma filosofia permeando essa construção do trabalho da comunicação social espírita e na função evangelizadora que é falar ao coração, automaticamente o comunicador social espírita ele se investe da capacidade de ser um mensageiro, aquele mensageiro da boa nova do Cristo, da mensagem redentora que Jesus veio nos entregar, se a gente pensar sobre a participação de Jesus na sua função comunicativa, nós vamos perceber, façam esse desafio, leiam as passagens de Jesus do Novo Testamento e verifiquem se em todas as passagens Jesus não revigora a ideia de vida futura, então Jesus o tempo todo vem falar da vida futura e vem falar do nosso potencial enquanto filhos de Deus, vem nos falar da filiação divina, essa era a retórica básica do mestre, então se a área de comunicação espírita minimamente já cumprir esse grande papel de revelar para toda a sociedade de uma forma indistinta, para todos que somos espíritos imortais e que existe uma vida além da matéria, nós já teremos tido êxito nesse primeiro momento aí de trabalho, então a gente está investindo nisso, noção de vida futura e vida além da matéria. Vou falar mais um pouquinho e eu acho que é importante a gente perceber porque quando a gente vê um produto final, a gente não percebe quantas pessoas trabalharam ali para que esse produto chegasse até nós, então quando a gente está vendo um cartaz, quando a gente está vendo um programa até como esse, dezenas de pessoas estão ali atuando e é importante que a gente na comunicação espírita perceba isso, que também dentro do trabalho no centro espírita a gente tem oportunidade de fazer uma comunicação diferente, diferente muitas vezes do que é numa área empresarial, do que é numa empresa, então muitas vezes as pessoas querem trabalhar com idealismo e quem trabalha muito com marketing, com jornalismo e a espírita sente muito essa falta de ter um lado mais humano, de ter um lado mais de doação, então vem trabalhar, procura, se você não pode ajudar no Sérgio, procura criar área de comunicação dentro da sua casa espírita e aí você vai ver como a gente precisa também exercitar, como é sempre todo trabalho espírita é uma casa do caminho, onde a gente vai trabalhando, aparando as arestas, onde a gente vai aprendendo a ceder, exercitando a humildade, exercitando a caridade, a fraternidade, então quando a gente está vendo um programa como esse, quando a gente vê uma rádio Rio de Janeiro funcionando, a gente sabe que ali também é um projeto, com certeza de Jesus, de crescimento de espíritos, então espíritos também estão aprendendo, mesmo aqueles que são trabalhadores remunerados, mesmo aqueles que não são voluntários, estão crescendo, porque todo o trabalho coletivo é um trabalho de grande aprendizado de evolução espiritual, então o que o trabalho de comunicação não seja só também uma preocupação com o produto final, que ele seja uma preocupação com cada coração que trabalha ali, cada participante, eu acho que isso, então você que está nos ouvindo, começa a montar um trabalho de comunicação dentro da sua casa espírita, a sua casa espírita já tem site, já tem Facebook, tem um grupinho WhatsApp, tem um mural, então tem vários caminhos que você pode começar, e aí pede ajuda a gente também que a gente pode ajudar. A beleza é do processo, não é Betinho e Sheila? O processo é encantador, o resultado ele é evidente, quando esse processo ele é bem cumprido, essa jornada ela é bem feita, o resultado disso é um resultado seguro, e a gente não está preocupado com o processo, tem aquela frase que agora com certeza eu não vou me lembrar, mas talvez da essência dela, quando você é um peregrino, o que importa não é o alcance da meta, e sim a sua jornada, então nessa jornada, enquanto peregrinos que somos também, viajores do tempo, enquanto espíritos imortais, o que importa é essa jornada que estamos empreendendo, e o convite da área de comunicação social espírita é exatamente esse que Betinho falou, seja empreendedor, porque por trás do seu empreendimento, da sua atitude empreendedora terá todo um suporte, estamos aqui para ajudar vocês. Eu gostei muito dessa ideia que vocês trouxeram da casa do caminho, do caminho, porque a casa do caminho o que ela é? É o acolhimento, né? Então se a gente puder acolher dentro da nossa casa espírita e aquele que chega e com boa vontade, a gente sempre vai ter oportunidade para trabalhar, para fazer o bem, e lembrando também o Beto falou muito bem que não só procurar o Sérgio, como procurar a sua casa espírita, inclusive porque a Rádio Rio de Janeiro tem um alcance que sai da fronteira do estado do Rio de Janeiro, alcança o Brasil todo e os outros países também. A gente tem trabalhador espírita em todos os cantos do planeta, inclusive no Japão. Tem um grupo no Japão que faz um trabalho espírita que é o Marcos muito, Mário, aliás, que faz um trabalho muito bacana de evangelização para brasileiros que moram no Japão. Então é um exemplo que a gente está dando aqui da federativa, mas que serve como espelho para todos, que é justamente esse trabalho de integração, de fraternidade. E quando você fala, Sheila, de Espiritismo para Todos e menciona o Japão, se a gente pudesse ter também uma oportunidade de vislumbrar como é que é feito o trabalho em cada região, cada país, ele tem uma característica diferente. Durante um período a gente teve a oportunidade de conversar com grupos de uma cidade muito rica no Japão, onde a distribuição de renda era bem equilibrada e os espíritas brasileiros que foram para lá não tinham nenhum trabalho que eles digamos de caridade, de assistência. E o que eles iam fazer? Então eles faziam um trabalho muito bonito com as crianças da evangelização que eles desenhavam e eles distribuíam um bolinho de arroz. E aí você pensa, distribuir um bolinho de arroz tem o que a ver com o Espiritismo, mas dentro daquele contexto é o veículo para levar o Espiritismo para todos. Então a gente precisa estar prestando atenção nessas oportunidades e às vezes a gente tem muitos preconceitos também. Então quando a gente fala de Espiritismo para todos significa respeitar muito as culturas locais, a fala local, os termos. Então quando a gente fala que a Rádio Rio de Janeiro ela abrange uma região muito grande, o planeta todo, a gente também está falando sobre isso, a gente precisa respeitar. Então a gente está o tempo todo refletindo como levar a doutrina espírita sem perder a responsabilidade, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com a pureza doutrinária, mas procurando aproveitar as oportunidades para fazer chegar a todos. Tem uma, até pegando um gancho, Sheilinha, dentro disso que o Beto está falando, a gente está vivendo essa realidade agora virtual, positivo da pandemia. E a gente não sabe quando isso vai terminar e quando terminar eu acho que essa ferramenta virtual ela vai continuar vigorosa, eu não tenho dúvidas sobre isso. Então nós inauguramos uma nova fase de trabalho em termos comunicacionais para o movimento espírita, para os espíritas. Dentro desse continente invisível, dessa imagem que eu sempre gosto de trazer, nós somos desbravadores, nós estamos vivendo um novo ciclo de colonização dessas terras ainda desconhecidas, que é o grande oceano, esses continentes invisíveis dentro da estrutura cibernética. Então nesse processo de colonização desse nosso ouvinte, desse nosso interlocutor, a internet não tem barreiras, a internet não tem fronteiras. Então nós estamos aqui falando provavelmente, talvez, com vários países, não só do continente europeu, quanto também de outros continentes, asiáticos, americano, norte-americano, enfim. Então, esse processo de colonização ele precisa reavivar também uma preocupação que nós tínhamos, histórica, que os colonizadores tinham. O que acontecia quando o colonizador chegava em um continente novo? Ele não ia com cuidado, ele não procurava, ao estabelecer relações sociais com aquele povo, daquele local, ele não procurava primeiro tatear, verificar qual era a cultura, qual eram os hábitos, quem eram aquelas pessoas. Então, esse processo de cuidado, nessa interlocução, precisa ser revitalizado também na internet. Porque, por exemplo, falarmos de doutrina espírita para brasileiros é um tipo de abordagem. Falarmos de doutrina espírita para, por exemplo, eu vou falar de algo mais próximo de mim, para um povo germânico, por exemplo, exige uma abordagem mais cuidadosa, porque a cultura europeia é diferente da cultura do brasileiro. Então, questões, por exemplo, como família, não são questões tão evidentes. A gente teve contato recentemente com a Elza Rossi, que é uma grande companheira do Comitê Espírita Internacional, ela mora em Londres há muitos anos, e ela diz, Cristiane, falar de família aqui, fazer um trabalho de ENEF aqui em Londres é muito complicado, porque quando o jovem atinge a maturidade, seus 19 anos, 18 anos, ele é convidado a se retirar de casa. Não existe jovem adulto morando com os pais. Então, os laços de família ali são muito mais soltos, são muito menos, digamos assim, existe uma relação muito precária entre os filhos e os pais na Europa. Isso é uma realidade completamente diferente do Brasil. Então, são esses meandros que o Betinho está falando, são esses detalhes que o comunicador espírita, nós, novos colonizadores, precisamos estar atentos. É isso aí. Eu acho que você falou tudo e o que me veio aqui também, justamente com essa integração, é que hoje em dia a pessoa só fica sozinha, gente, se quiser. Tem trabalho para todo mundo. e essa globalização, essa coisa fantástica chamada internet, ela nos aproxima, porque o meio é virtual, mas os relacionamentos, eles são verdadeiros e abrange a todos mesmo, porque os jovens também, eles podem, através da arte, através da música, através da poesia, comunicar a doutrina. A comunicação, ela pode ser feita para todos, não precisa trabalhar só na área de comunicação social espírita. Você pode trabalhar com comunicação em qualquer área que você estiver, basta se comunicar, basta falar, basta aproximar. É claro que a gente tem os grupos de comunicação, óbvio que eles são importantes, é neles que a gente trabalha. Mas o convite é de levar a palavra do Cristo, a palavra do Consolador a todos e espaço para todos tem. Dentro desse Espiritismo para todos, todas as idades, todos os meios, todas as formas, todos os grupos, é todos em sentido global, todos os países, não tem fronteira. Ô Sheila, você está falando, então assim, isso é importante porque não é só uma responsabilidade das instituições, é uma responsabilidade de todos. Então, por exemplo, se todos nós aqui, eu diria que a maioria tem um WhatsApp, eu posso divulgar do outro Espiritismo pelo WhatsApp? Quais são os links que eu distribuo, quais são as mensagens? O WhatsApp, ele tem uma, agora já tem um tempo, o status do WhatsApp. Eu posso todo dia colocar uma frase ali. Se eu não coloco colocar uma frase, eu posso colocar uma foto. Eu posso, se eu der um like num vídeo bom, eu der um like numa publicação, eu estou ajudando a divulgar essa publicação para mais pessoas. Então, se eu estou vendo um vídeo da Rádio Rio de Janeiro, por exemplo, esse aqui do YouTube, e eu dou um like, eu deixo um comentário, eu estou ajudando a propagar do outro Espírita. Então, mesmo que a gente não queira, a gente pensa que só se está divulgando do outro Espírita, quem está no palanque, quem está dando palestra, quem está falando, não é? Mas toda foto que eu compartilho, tem o Facebook, nossos Facebooks têm pessoas de várias religiões. Se eu estou compartilhando qualquer conteúdo que eu compartilho ali, eu estou chegando a um grupo maior, a um grupo, sem precisar, estar batendo na porta das pessoas e falando seja Espírita. Mas eu estou sendo Espírita no meu dia a dia. Então, é importante que a gente pense nisso. E muita gente, muita gente tem sido atendida, a gente não tem noção, por uma pequena postagem que a gente compartilha, por uma pequena imagem que a gente envia. Então, assim, são cada um que for contar e tem uma história para dizer e inimaginável como o alcance da doutrina tem na mão de cada um. É só procurar. O espiritismo.net mesmo está tendo atendimento fraterno, online. Então, mesmo em período de pandemia, as casas espíritas têm feito um trabalho fantástico para levar a formação, para trazer um atendimento via internet. Basta procurar. Você quer falar algo, Cris? Não, até dentro dessa questão de sermos mensageiros e atuantes nesse processo de divulgação da doutrina espírita, é só fazer uma ressalva, porque é talvez uma possibilidade de tropeço apesar da nossa boa vontade. O comunicador espírita ele não deve se preocupar com o protagonismo apesar de estarmos num processo de termos por impositivo do momento o protagonismo. Isso não deve ser motivo de foco para o comunicador espírita buscar esse protagonismo, buscar holofotes. Então, a gente precisa ligar o nosso radarzinho para ver o que está nos motivando, as nossas motivações íntimas e muito cuidado com essa busca pelo alcance da nossa mensagem. Porque uma coisa é você buscar alcance no sentido de querer atingir o maior número possível de pessoas. Outra coisa é você querer buscar alcance para ser reconhecido como um comunicador. São duas questões. O alcance ele vai acontecer na medida que você produz um bom conteúdo. E esse deve ser o foco principal do comunicador espírita. A lealdade, a fidelidade ao conteúdo doutrinário bom, bem feito, bem construído, bem entregue, feito com esmero, feito com cuidado. O resto é consequência. Então, o que a gente orienta enquanto órgão, organizador da comunicação social espírita, não só no estado do Rio de Janeiro, porque eu aqui estou repercutindo uma orientação inclusive nacional, da coordenação nacional do nosso querido André Siqueira, é que o comunicador espírita se preocupe com a sua produção. Se ela é joio ou se ela é trigo. E aí o alcance vai acontecer. É isso. Muito bem falado. Se é joio ou se é trigo. Olha, chegamos no final do programa. Nós estaríamos juntos novamente, não é, Cris? Queria agradecer muito a vocês, a participação. Estaremos sempre juntos. É só o tempo e eu dou um tchau, gente, que acabou. Eu quero só falar uma coisa rápida e uma frase. Eu não quero deixar de agradecer a toda a linda equipe da área de comunicação social. Beto é meu amigo, irmão. Sem ele eu não seria ninguém. Não só ele, como todos que compõem o núcleo de trabalho da comunicação social espírita. e agora a todos os nossos embaixadores irmãos da Rádio Rio de Janeiro, né? Somos uma família juntos. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, amigos ouvintes. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Falé. A Rádio Rio de Janeiro